Então, uma paz a todos! Tô aqui pelo anel viário da rodovia Hamilton Vieira Mendes no sentido Copa Itagaçaba e eu vim verificar aqui aquele carboca de lobo aqui que estava toda suja e entupida então, graças a Deus, já tirar a sujeira daqui desentupido pelo menos a metade do local mas ainda há necessidade de retirar ainda mais barro acho que nós temos aqui mais ou menos 30 centímetros de barro aqui ainda e aqui são duas tubulações uma acho que deve ser para esgotar e essa outra aqui é de uma mina está vendo a água saindo lá? então, essa área aqui é rica em mina d'água ali na frente, ali eu pude ver também naquele mato ali dali também mina, água que vai enxurrar lá tem esse enxarco aqui no meio e dali vai enxurrar lá para o Paraíba tá certo? então, o pessoal aqui da empresa que está realizando trabalho na rodovia Milton Vieira Mendes estão aí também dando essa atenção aqui nesse trecho do anel viário já desentupido já tirado a sujeira desobstruído aqui as drenagens e eu creio que ainda tem muito por fazer ainda tá certo? desde o piso aqui o asfalto até mesmo aí em relação ao escoamento aqui da água o ideal vai ser de poder estar aqui revitalizando esse local tá certo? ainda mais onde a mina d'água, né? muito bom ok? então, curta, comente compartilhe para que chegue aí aos munícipes as obras que estão acontecendo aqui então na rodovia Milton Vieira Mendes e também essa atenção aqui no anel viário sendo cortado os matos fazendo a limpeza aqui das bocas de lobo tirando aqui a sujeira ok? Deus abençoe a todos zelador e ensinamento uma cidade mais saudável e mais segura